E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste de último dia na terra, galera, aquela série começando do zero, hashtag 6, galera, porra tô curtindo demais, porque eu tô podendo fazer a minha base aqui, do zero, que assim, reconstruir tudo que eu falei na minha primeira, eu vou fazer na minha aqui, sem erro, tá galera, procurar fazer sem erro, hoje nós estamos aqui no canil aqui, e nós vamos fazer as cruz aqui, vamos tentar a sorte aqui, tá galera, junto com vocês aí, então bota o like, compartilha esse vídeo com amigos de vocês, se você tá começando e tá acompanhando essa série aqui no canal aí, bota assim, hashtag novo, que eu vou saber que você tá acompanhando essa série aqui, aí o bichinho ali tá boladão, olha lá, roernando pro outro com a bolinha ali, beleza, mas vamos lá galera, vamos lá, sem enrolação daqui, depois daqui eu vou procurar aqueles itens raros lá, parafuso, prego, porque, prego não, parafuso, porra, as porra todas, tá galera, ó, aqui a comida tá legal, vamos ver aqui, ó galera, nós temos todos esses aqui, beleza, todos esses aqui, nós temos três fêmeas, vai dar pra formar seis casais aqui, tá galera, então, vamos, vamos, peraí, 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 ah não, a gente tem que evoluir eles, tá galera, vamos evoluir eles aqui, ó, vamos modificar eles aí, ó, vamos ver, ó, caçador, a Lade veio como caçadora, vamos ver a Biba, como é que ela veio, camaradagem, vamos ver o Elvis, é moleque, camaradagem, beleza, vamos ver o Fofão, como é que ele veio, caçador, show de bola, eu não sei combinações, tá galera, não sei combinações mesmo, tá, bem alimentado, vamos ver a Fafá aqui, como é que ela vem, né, bem alimentado, aí aqui a gente tem o Bento, beleza, caçador, e nós temos o Boris como cautela, tá galera, aí, aí vamos ver como que a gente vai fazer aqui, tá, pra gente ver, ó, o Elvis veio com símbolo de camaradagem, vamos ver a Lade, caçadora, vamos ver, caçadora com caçador, com Fofão, ó, vamos botar a Cruza aqui, ó, vamos ver, ó, vai sair o Fofão, galera, vai sair o Fofão, tem como cancelar, não tem como cancelar, tá, vai ser um filhote Fofão, tá galera, a Cruza, a Biba camaradagem com, esse aqui é o, bem alimentado, esse aqui é o caçador, e o de baixo aqui é qual, caçador, vamos botar caçador também aqui, e vamos ver, vamos puxar aqui a parte do Boris aqui, ó, vamos ver, hein, galera, veio Zeus, tá, veio Zeus, outro macho, impressionante isso, só vem macho, aqui vem a Fafá, que tá bem alimentado, vamos ver aqui, ó, vamos com esse aqui que é caçador, né, galera, vamos ver se esse aqui é caçador, veio a Pink, veio uma fêmea, show de bola, então, a gente tem que alimentar ela aqui, ó, não tem comida, vamos ter que buscar comida pra, pros cachorrinhos aí, ó, galera, ficamos só com dois grandes, esses pequenininhos aqui, dois grandes, tá, ó, é, moleque, tá bonito, agora o que a gente vai fazer aqui, galera, agora a gente vai partir pra nossa gameplayzinha aqui, onde a gente vai, então vamos ver como é que a gente tá aqui, ó, 37, beleza, vamos partir pra nossa gameplayzinha aqui, vou na floresta, vou na pedreira nível 2, pedreira, vou na pedreira nível 2 aqui, ver se a gente consegue alguma coisa aqui, tá, galera, galera, tô trazendo a série nova aí, opa, show, vamos aqui, não tem jeito, pertinho aqui, 11, é, raft, tá, galera, aquela série do tubarão, sobrevivência e alto mar, o náufrago, tá, galera, um jogo de sobrevivência muito top, sabe, tubarão aqui, o canal de sobrevivência, então, eu conto muito com a apoio de vocês, se você não viu ainda, tá aí embaixo aí, ó, o vídeo antes desse daqui que eu postei, tava aí no canal, e dá essa moral pro tuba, valeu, galera, dá essa moral pro tuba aí, que o tubarão vai ficar felizão, quer ver, galera, vamos meter o facão aqui, vamos meter, mete, porra, o facão aqui, merda, vamos lá, no miudinho aqui, floresta nível, ah, não, aqui é floresta não, aqui é a caixinha de ajuda, então, galera, caixinha de ajuda aqui, quando você tá começando, você tem que limpar tudo que tem direito aqui, tá, mas por que que eu não vou limpar aqui, galera, eu não vou limpar aqui, porque aqui não tá dando mais XP, entendeu, então não vale a pena você limpar essa área aqui, tá, então, show, será que vem um cachorrinho aqui, galera, será, ó, tem dois ali, hein, galera, tem dois candangos ali, vai ficar carne de pesco, tem três ali, ó, show, ele veio, caraca, malandro, aí, esse verginho tá perseguindo o tuba, galera, já era, pega esse paninho aí pra gente poder fazer a nossa atadura, show, vamos abrir aqui, galera, vamos abrir aqui, eu vou sair, vou entrar no mapa aí, ó, ah, esse é o, é o rápido, show, era pra parar de onde você continua, entendeu, eu terminei aqui, assim, o cara veio, era pra continuar dali, né, mas tá bom, é, o jogo é isso daí, beleza, show, facãozão boladão, ferro pra gente, vou sair do mapa aqui, galera, e vou entrar de novo pra ver se vem um cachorro, tá, vamos lá, nosso facão aqui tá baleado, esse facão eu vou guardar, tá, vou guardar pra usar na máquina de reciclagem, eu tô precisando de uma lâmpada, cara, uma lâmpada, eu não tô achando nas invasões que eu tô fazendo aí, a lâmpada, tá, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente vai conseguir fazer uma paradinha da hora aqui, hein, galera, beleza, opa, entramos já, né, vamos ver, hein, galera, vamos ver, já trituramos geral, né, vamos direto na caixinha de ajuda ali, ó, não tem cachorro nenhum aqui, vambora, vamos meter o pé aqui, galera, vamos meter o pé aqui, vamos trocar logo pra isso aqui, aquele facão a gente vai guardando pra uma coisa mais importante, tá, galera, vamos lá, que eu preciso limpar a pedreira nível 2, pedreira nível 1, tanto faz, tá, galera, vamos lá, pedreira nível 1, porque a gente tá começando aí, tá, galera, aperta a propaganda aqui, ó, vamos lá, galera, vamos botar um correio aqui, rapidão, tô sem energia, tá, mas tô vendo a propaganda, né, eu tô jogando direto, cara, o nível que a gente tá, cara, olha o nível que a gente tá, meia 3, cara, meia 3, estamos bem na fita, tá, estamos bem na fita, floresta nível 1, você sai invadindo, tá, não precisa ficar correndo pela lateral, não, tá, vamos lá, beleza, vamos pegar aquele candango ali por trás, ali, ó, já era, chamou os dois, né, galera, chamou os dois, nem bateu, esse aí bateu, não teve jeito, veja, vamos abrir aqui, galera, todo item diferente, você pega, tá, galera, você pega todos os itens que apareciam, ó, transitor, fita, sempre pega esses itens que apareciam na tua frente, tá, galera, caraca, eles estão tudo reunido ali, hein, galera, que que é isso, todos eles reunidos, é porque esse aqui, ó, rápido, é safado, beleza, beleza, mais uma só, a gente sapeca ele, ó, cigarro também que você pega, por vendedor, tá, galera, por vendedor, você pega o cigarro, tá, depois a gente pega as paradas aqui, vamos deixar as paradas aqui nesse, vamos deixar as paradas aqui nesse baú aqui, isso mesmo, isso mesmo, até essa lata de comida aqui a gente deixa no baú, vamos deixar o facão ali no baú, tá, vamos deixando aqui as paradas tudo aqui no baú aqui, bonito, show, show, show de bola, vamos pegar esse candango aqui por trás aqui, galera, porque a gente precisa barulho a ele, show, tá vindo aí, beleza, vamos pegar logo esse lobo mau aqui, ó, galera, carne para os nossos cachorrinhos, caraca, eles estão aglomerados, cara, essa atualização que veio agora ficou mais difícil as paradas de invasão aqui, galera, na testa, mano, na testa, já era, pega, vamos lá, vamos lá, tô com pouca, pega aí, ó, show, beleza, galera, olha isso aqui, ó, tem o cinco já, e olha isso aqui, ó, tem o cinco, com cinquenta e quatro de coisa, eu vou tentar juntar dez para poder pegar o... aquele esqueminha lá, hein, galera, pegar aquele esqueminha lá, beleza, do... como é que se diz? do bolso, galera, do bolso, do... da parada da moto, beleza, ah, tuba, deu mole, hein, tuba, deu mole, deu mole, toma uma pasada, toma uma pasada, toma uma pasada, toma uma pasada para ficar ligeiro, cinquenta e cinco aí de... de percentual, tá, galera, cinquenta e cinco aí, vamos sapecar esse aqui, ó, toma, toma, vamos lá, vamos lá, cinquenta e cinco aqui, mata esse zumbi aí, ó, show, sapeca ele, ah, moleque, subimos de nível, vamos ver esse caixote aqui, galera, que tem esse caixote aqui, e tu já leva, já joga no outro caixote lá, tá, galera, então, eu queria trazer para vocês as cruz aí, show de bola, valeu, foi top, tá, foi top mesmo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, quem está acompanhando a série firmão aí, fechadão com o tubarão, vamos que vamos, tá, galera? Joga para cá esse facão aqui, para a gente poder ficar livre ali, beleza? Eu espero que tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui! E aí E aí E aí E aí